As autoridades chinesas aplicaram multas recorde a seis empresas do setor de laticínios por concertação de preços. Multas no valor de 670 milhões de yuan, o equivalente a 82 milhões de euros. A chinesa BioSteam foi multada em 6% das receitas de vendas obtidas em 2012, uma porcentagem mais elevada do que a cobrada às outras empresas visadas. Em termos de valor monetário, a maior multa foi para a norte-americana, Mead Johnson, o equivalente a 25 milhões de euros. Foram ainda multadas a Dumex, subsidiária da Danone, a Abbott, Friesland e a Fonterra. A Nestlé japonesa Meiji, uma empresa local, não foram punidas porque cooperaram com a investigação, ofereceram provas importantes e realizaram uma ativa autorretificação.